Ele está por perto no tempo certo Onde há trevas, brilhará sua luz Quando a vida torna-se difícil É só aclamar o nome de Jesus Ele derrota todo o seu problema Pois já derrotou todo o inferno Quando você pensa que está sozinho Ele diz, filho, eu estou por perto Ao ouvir a mão do Criador Você se sente seguro Sabendo que Ele está vivo E que tem ciência de tudo E que tem ciência de tudo Ele está por perto Sinto sua alma Alguém mesmo Que nos dá proteção Ele está por perto Ele está por perto Sinto sua mão Mão que fez o mundo Que te dá proteção Mão que fez o mundo Mão que fez o mundo Que me dá proteção Mão que fez o mundo Ele está por perto Sinto sua mão Mão que fez o mundo Que me fez o mundo E que me dá proteção Aleluia! Aleluia!